O chefe ou o subchefe tá aí, mano? Oi? O chefe ou o subchefe aí tá por aí? Peraí que eu vou já verificar aqui, um segundo. De boa, de boa. Lararilá! Começando mais um vídeo com vocês, velho. Vamos ver aqui. Ô, seu inscrito. Fala aí. Ô, ele não tá por aqui agora, não. Tá nenhum dos dois? Tá não, tá não. Não é o Pedro, nem o Maicão. De boa, de boa. Tenta tranquilo, não. Valeu, velho. Quando ele estiver aqui, eu falo que você tava procurando ele. Tranquilo. Quando ele chega de viagem aí da cidade. De boa, de boa. Só dá um toque aí, sei lá. Beleza, beleza. Valeu. É, o cara não tá aí, mano. Eu vou ter que tentar dar uma mexida nesse carro aqui, velho. Eu quero descobrir hoje, mano. Que é aquele negócio do helicóptero, velho. Hoje a gente vai descobrir, mano. Porra, quem deu a manda uma mensagem? Caraca, esse cara aqui tá de brincadeira, não, hein? Tá, porra. Os helizinhos aqui, mano. O bichinho é maneirinho, velho. Deve ser caro não essa porra aqui, velho. Maneiro. Ah, porra. Acho que tem um cara lá em cima, velho. Acho que o cara tá aí, velho. Acho que os caras tão aí, mano. Vamos chegar. Valeu. Opa. Já é? Caralho. Tá pulando em casa, em casa aí, porra. É, porra. Tem que pular, né? Tem que conhecer a família. Pode crer, pode crer. Cheguei. Deixa eu falar o negócio aí. Acho que ele tá falando. Uma coisa honradinha ali, mano. Pronto, eu tava falando com os caras aqui no honradinho. Ah, deixa eu te perguntar aí. Eu não sei se os caras falaram com você aí de um helicóptero, um helicóptero volato. Não sei se você sabe. Você sabe alguém que usa esse helicóptero por aí? O volato? O volato tem uns azulzinho, tem o Pedro e tem uns roxo. E acho que tem uns caras da Motoclube. Mas o volato é aquele helicóptero não é igual do Pedro, não, porra. O volato é o outro. É, porra. Não, o volato é o do Pedro, porra. Não, o do Pedro é o outro, porra. O Pedro é o volato, acho, não? Não, porra, a volta é aquele pequenininho. Não, então é outro, mano. É outro modelo. Você tá enganando o nome, eu acho. É o vilá. Não, porra, o volato, mano, o volato é o do Silver. Não, porra, aquele lá é outro, mano. Aquele lá é pega, eu acho, porra. O Silver tem um volato, mano. Não, não é, velho, não é. Não, você tem que saber do modelo, porra. Dá uma olhada no seu celular pra você ver aí. Vou olhar, peraí. Se eu não me engano, lá no aplicativo, lá, tava falando que ele é o segundo helicóptero lá na loja. Super Volito, você tá falando? Acho que é. Tá, e Super Volito é um volato mini, tá ligado? É o do Silver, só que é pequenininho, tá ligado? Então, esse daí, você sabe quem é que usa esse daí? Rapaz, eu nunca vi na cidade, não. É porque eu saiba as polícias, velho. Polícia? É, polícia tem um mini volato aí. Teve um cara que falou que quem usava isso aí era o pessoal da Farc. Então, da Farc, que eu vi também que tem volato, velho. Tipo assim, o cara da Farc, ele nem tem o helicóptero que eles têm, nem tem na cidade, velho. Só eles têm. Ah, pode que não, com esse helicóptero aí. Ontem eu fui dar uma olhada naquelas casas lá pra cima, olha, tá ligado? E aí, do nada, os caras pousaram em cima de uma casa que tem telhado e pontuava pra nós lá, velho. Se a gente não dá o pé de lá, eles metiam a bala. Agora eu não sei quem é esses caras. Mas você viu a roupa que os caras estavam? O cara tava com um terno branco, se eu não me engano, velho. Caralho. Tava com esse helicóptero aí, por isso que ele quer saber quem usa esse helicóptero. Tá ligado? Vai saber quem... Caralho. Não, o foda é que o cara pousou em cima de um telhado, velho, com o helicóptero. Isso que é foda também, né? Super volitos, velho. Exatamente, branco. Eita porra. Caralho, que susto. É, rapaz, tem que tá com o ouvido bom. É, eu ouvi, chegou. Então, esse helicóptero aí que você tá falando, rapaz, eu nunca vi não, velho. A única pessoa que eu vi usando é os policiais mesmo. Não, pode crer, mano. É naquela região ali, tá ligado? Eu vou tentar informar, porque como que eu nunca vi um volito... É muito, mano, é muito fácil achar uma pessoa que tem esse daí, velho. E na cidade é muito difícil achar. Ah, porra, já é esse? É, esse aí é aquele... o Havok. Deixa eu ver. Ah, pequenininho, né? É, ele aí. Eu ouvi que tínhamos um campinho aqui. Eita, eu tava querendo ver esse aí, velho. Mas, tipo assim... Aqueles caras lá, tá por aí, aqueles caras? Qual deles, você tá falando? Os outros lá. Deixa eu ver, peraí. Você tem um contato de um, né? É, eu tenho um de um. Eu não sei se tá por aí. Vê se... Manda mensagem pra ele. Esse meu contato não tá na cidade, não. Acho que o meu também não tá, não, velho. É que eu também tenho uma informação aí, velho. Eu consegui... Indo atrás desse helio, eu consegui pegar umas informações aí. Mas aí eu quero fazer troca, tá ligado? Ah, troca de favores, né? Exatamente. Eu posso... Eu quero saber quem é que tá na porra desse helicóptero. Que apontou a arma lá. Não sei, tá ligado? Do nada, apontou a arma pra nós. Desse... Ele parece que ele viu meu carro. Ele desceu de uma casa e ficou apontando a arma, velho. Aí ele metiu o pé, tá ligado de lá. Caraca, mas você tem uma casa lá na mansão, na paz mansão, em cima? Exatamente, fui lá pra dar uma olhada nas casas. Esse que é o problema. E aí, nessa procura, aí eu descobri outra coisa. Mas aí tinha que trocar informação, né, filho? Ficou barato, não. E é uma coisa boa, mano. Então, velho. Pode passar pra nós aí. Qualquer coisa aí. A gente pode negociar aí, pô. Tá, mas aí tem que achar os caras do helicóptero. A gente pode fazer o seguinte. Então, tem que achar os caras do helicóptero. Exatamente. Por exemplo, você fez aquele... Dependendo da informação, né? Faz o esquema, né? Puxa um flequinha e você não precisa pagar, tá ligado? E você vai vendendo só droguinha pela cidade. Tá, tô ligado, tô ligado. Mas aí que tá. Primeira informação que eu quero mesmo é desse helicóptero. Eu quero saber quem é. Olha, eu vou tentar encontrar... Vou tentar vir agora, peraí. Vou tentar achar ele. Se achar... Se quiser, eu te levo lá. Eu te levo lá, velho. E aí, com os amigos meus. Tá demorando, né? Pô, irmão. Vamos lá, vamos lá, guys. Eu vou levar eles lá no local, mano. Porquinha Maneiro. Que que é? Porquinha Maneira. Ah, sim. Comprei na minha promoção. Dá pra ligar na minha máscara. Curtiu a minha? Mais ou menos. Tem a linguinha pra fora. Dá pra dar umas lambida nos caras. Tá certo. Quem gosta tem que lamber mesmo. Tá certo. Ó, eu aprendi uma nova dança. Que que eu te mostro? Depende, mano. Eu não sou jurado, não, mas vai. Deu a dançar, não tem problema, não, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, mas é que eu ficar colado, porra? Não, não, não. Não, fica aqui na minha frente, vai. Ah, eu tô te vendo, mano. Vai. Ah, não. Não tem graça, assim. Não tem graça, é ficar colado, porra. Ah. Eu vou dançar valsa, caralho? Eu não sei dançar não, mano. Aí, ó. Minha dança de... Ó, toma, 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 toma. Ó, vou dar uns pulinhos, ó. Fica vendo, agora, ó. Toma, 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 toma. Ah, pode crer. Bela dança, mano. Você dança pra caralho, velho. Sabe, né? Tô aprendendo, tô aprendendo. Pode crer, pode crer. Bela dança. Minha mulher tá me ensinando. Tá certo, né, mano? Cada um mente como sabe, né, velho? Isso, isso. Caralho, esse helicóptero ali, mano. Quem é que ele copre do autor lá? É o... É o bração aí que fica voando. Ah? O Esquisito. Eu? Eu falei com o meu irmão aqui. Ele é dos corre também, tá ligado? Ele é lá do MC. Sei. E ele falou, velho, como que ele modifica essas paradas, arruma helicóptero, faz as sonagens também, faz os corre aí. Ele falou que pela cidade ele nunca viu esse helicóptero aí, não. Ah, então pronto, mano. E o cara tá batendo a cara, velho. Tá bom. Então, ele falou que nunca viu esses caras de branco também, que eu falei que você falou pra lá de branco, né? É, se eu me lembro, é branco, foi muito rápido, velho. Então, aí ele falou assim, ó, pode ser os roxinhos ou os verdinhos. Porque você tá ficando sabendo que tem uns verdinhos aí agora pela cidade, né? Ah, os verdinhos. Já vi essas porra aí. Então, esse roxo eu sei que não é porque o roxo tem um volátil, tá ligado? Que ele veio lá naquele dia com nós lá, se encontrou, pá. Pode crer. Que a ideia deles é branca ainda. Mas o interessante é que eles já estavam rodando lá, mano. Aí quando a gente chegou, ele desceu e eu e apontou a arma. Se quiser, eu vou lá, eu te mostro o local lá. Eu te mostro o local. Esse tava circulando lá naquela área lá, quer ver? Eu acho que ele tem alguma casa lá, tá ligado? Eu tenho, coloca aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, velho. Eu não tenho moto, velho. Eu vim de carro ali. Vem pra cá, eu levo vocês. Eu também. O meu carro ali eu tava de skyline, sabe? Acho que alguém veio aqui e roubou, velho. Ah, cê, ah? Só que ele tava com a placa colonada. Ou roubou ou alguma coisa aconteceu com o meu carro, velho. Tomou, doriu. Ô, ô, guaxime. Ué. Tá de pista, eu falei? Eu não, não, não. Eu tô de AK aqui, mano. Eu não tava, porra. Então, mas a polícia vem atrás, mano. Eu tenho que ir atirar, mano. Não, não, tá louco, porra. Deixa aí, x6, caralho. X6 corre, x6 corre. Tá louco, tio, porra. Eu vou mostrar um negócio pro cara que quer me ferrar, caralho. Mas achar que eu tô armado, qualquer coisa, eu grito. Ah, o S. Ah, tá, tranquilo. Quero ver, hein, se é bom de tiro. Ah, última vez que eu dei quatro tiros, acertei que sim. É que um tava atrás do outro, mano. Aí eu dei só uma barra, cara, do cara. Então se deu... Ah, entendi, entendi. É isso aí, mano. Você vai entendendo depois, tá ligado? É isso, é isso. Às vezes você não entende na hora, mas entende depois. Seu irmão, tá ali? Que nem naquela vez. Peraí, vou guardar ali, vou guardar ali. Seu irmão, oi? Caralho, esse helicóptero chato da porra, velho. É bração, é bração. Quanto prefere o ar? Quentinho. Ah, mano, você virou o Ibi agora, caralho. Eu tô de boa, filho. Só quero ir lá pro local, mano. Boa, só vou esperar ele. Vidro aberto, fechado. Mano, se a gente deixar fechado, é melhor. É, que aí ninguém vê. Exatamente. Padrão, né? Cara, aquele Lzinho, ele é chatinho, mano. O cara vai pra onde que ele quiser, mano. Eu queria ter um. Ele é muito chato, mas eu queria ter um. Um dia eu vou ter. Só vou comprar que eu tenho. Sente o rom. Aquele L ali atrás, ali, é quanto? Um milhão? Esse daqui é dois milhões. Um L? Aham. Não precisa ter carteira de piloto o quê? Por enquanto não precisa, sabe? Não, o cara tem um doido, então é por causa do corona. Não, é por causa do corona, eles dão uma parada de fazer a carta. Aí eu acho que nem dá pra você comprar o helicóptero. Por causa que vai ter que ficar sem carga. Pode crer. Mas tem a carta sim, aí tem a prova da ANAC. Não sei se você já ouviu, sabe? A ANAC? É, é uma instituição aérea. Pode crer. Pode botar de ser, hein? Beleza. Marca aí pra mim. Tá, vamos lá. Deixa eu marcar aqui mais ou menos onde que eu vou. Aí tem a prova, tem tudo, tem tudo. Eu já fiz a minha. Eu posso dirigir o helicóptero. Pode crer. Mais ou menos ali, quando chegando lá eu dou uma olhada. Pô, se ele quiser ir, seria uma boa também, ele por cima. Porque ele pode olhar, né? É, verdade, né? Pra ver se não tem ninguém. Ele vai passar um radinho aí. Só pra ver. Puta, que pariu, véi. Nossa, meu Deus. Mano, era uma Ferrari, véi. Putz, calma aí. Deixa eu descer do carro. Tô, também, tô, também, tô, também. Calma aí, deixa eu ver. Bateu aqui na traseira, bateu na traseira. Nossa, mano. Bateu muito. O cara veio com tudo em cima de mim. Mas a gente tava no sinal verde, pô. O cara tava no sinal vermelho, véi. Ainda bem que bateu só na traseira. Não bateu lá essas coisas. Tinha airbag aí? Tem airbag aí. Não, tá aí, tem. Tem, tem. Nem se machuquei, não. Mas nem ativou. É que bateu na trás, só. Deu uma rodada. Vamos ver se ele quer ligar? Vamos ver se ele liga ainda. É, vamos ver, vamos ver. Talvez ele não quer ligar, mano. Aí. Aí, ligou, 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 ligou? Tá dando uma falhadinha. Aí, eu acho que ligou, ligou. Bora, 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 bora. Bora, bora. Depois eu levo no mecânico ele. De boa. Porra, mano. Vai bater o bonito, hein? É só meu carro, véi. Vou levar prejou. É, precisa ter pego o cara da Ferrari e jogar ele da ponte, mano. Demora. Pois é, depois eu vou buscar esse cara. Eu vi a Ferrari, mano. Era vermelha e branca, só estilo esportivo. Não, pô. Era preta. Era preta, mano. Sou ruim de cor, então, véi. É, é preta. Talvez o helicóptero seja até vermelho, véi. Eu tô falando que é branco, mano. É laranja o helicóptero. Não, pô. Não era esse aí, não, caralho. É outro. Ah, tá. Nossa, agora ele ficou um pouquinho fraco. Bateu com tudo, putz. Pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui. Deixa ele colar aqui. Ô, cola aqui, cola aqui. Alô. Tá, a parada é o seguinte, véi. Aquela informação que eu vou te passar Tem que ter cuidado quando entrar aqui, hein. Então, toma cuidado, véi. Vai, pode ir, pode ir. Tranquilo. Quer que vai bem devagar, pros caras não... Na real, quando você vê os caras, você tem que correr. Putz, então, beleza. Fica esperto. Ó, esse negócio de bater, eu acho que o helicóptero foi, né? Eu acho. Eu acho que o helicóptero já era. Caralho, já era. O suporte aéreo, véi. Cada um. Pera aí, pera aí, só o cara parou lá atrás, vai lá. Minha mãe do céu. Ou foi a moto ou foi o helicóptero? Eu acho que foi o helicóptero. Ele escuteu o helicóptero batendo. Tomara que não, senão já... Minha mãe do céu. Aí, é menos um. Pô, o cara é a cabaça, hein, mano. Cheio de prédio aqui, mano. É, tem cada abração aqui, mano. Cadê o cara da moto? Ficava com nós. Caralho. Calma aí, eu vou passar um radinho aqui pra ele. Deixa eu colocar aqui. Vai, vai. Ué, o cara sumiu, velho, da moto. Mano, vai ficar de noite, véi. Vamos logo. Calma aí, ele tá por aqui, ele me falou. Eu acho que ele tá ali embaixo. Fala que aí a gente tá perto do principal hotel aqui, véi. Beleza, eu vou falar pra ele. Bora rodear pra ver o que aconteceu. Ele tá por aqui, ó. Deve tá aqui embaixo, mano, na direita. É. E o L, mano? Eu acho que o L bateu, mas onde que ele caiu? Ele tá lá em cima, vai lá pra cima. Ele falou que eu acabei de passar, mano. Calma aí. Vai lá em cima. Como assim? Acabou de passar. Ah, aqui, ó. Minha. Para, 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 para. Aqui, na esquerda aqui, véi. Nossa. Olha lá. Deitou. Foi dormir. O cara tá lá caído. Bora ali, ajuda ele. Bora ali. Bora, bora. Meu Deus. Olha o L aqui, véi. Que aí? Conseguiu salvar o cara? Consegui nada. O cara morreu na sua pegada. Ele não tinha paraquedas pra se jogar? Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. E quem era isso aí? Rapaz, é que era um cara bem baludo, véi. Infelizmente. Infelizmente, eu te falei, mano. Tem que ter carteira, mano. Você falou, não tem. É o que eu te falei, mano. Deixa eu abaixar o olho dele aqui. Tem uns que não compra. Tem uns que só paga e não faz. Tem uns que compra a carteira, né? Isso, isso. Como é que esse cara caiu aqui, mano? Ele bateu onde? Não, ele bateu aqui, ó. Acho que não conseguiu subir o helicóptero. Cara, é o vento, mano. Quando o vento está para o sul, tem como ir para o norte. Olha, não restou nada do helicóptero. O helicóptero era bom, mano. Eu estava de olho nesse helicóptero. Cara, eu estava querendo comprar um desse, mas acho que eu nem vou mais, véi. Pena que a gente tem que resolver os negócios. Senão, a gente tentava ver. O quê? Ver se dava para fazer algo. Mano, se chamar o Samu, sei lá, tio. Não, tipo, fazer o funeral. Não, eu acho que nem dá, é. Aparentemente, o cara está inteiro ali, mano. Sei lá. Não, ele estava com uma mancha de sangue pra mim. Eu vi nada, tipo, a mim só quebrou trinta e osso ali, véi. Acho que dá pra consertar. Dá nada depois daqui. Não, mas depois nós vai pegar ali pra fazer um funeralzinho. É, pega lá. Joga na vala e bota concreto. É aqui, ó, nessa frente. Nossa, bem. Só pra não poder lembrar onde que é, porque aqui é muita rua. Tô ligado. Nossa, essas porra aqui só tem buraco, ó. Tinha que esperto, mano. Só presta atenção pros lados aí. Aqui não é o mar de rosa como você acha que é. Você vai virar à direita, mano. É, aqui só parece, né? Direita também. Deixa eu lembrar aqui, que eu lembro que eu entrei numa... Ah, acho que foi aqui, mano. Vai, sobe, 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 sobe. Foi aqui, foi aqui, ó. Para aqui. Tá ligado essa casa aqui, ó, desse portão aqui? Qual das duas? Essa esquerda aqui, ó. O cara pousou em cima dessa casa ainda. Isso aqui? Não, não é telhado não ali, eu acho. Calma aí, calma aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Vamos olhar ali rapidinho. Não é telhado não, velho. Ó, vou colocar ele aqui. Não é telhado não, mano, ali, ó. É casa... É reta, velho. É ali em cima ali que o cara pousou, ó. Não é telhado não, mano. Ali dá pra pousar mesmo, velho. Foi naquela ali que ele pousou? Foi essa aqui, ó. Foi nessa casa aqui. O cara já fez um L ponto, né? Caralho. É, eu acho que dá, né? Concreto, sei lá. Mas o L é pesado, né, mano? Eu não sei. Eita, porra! Eita, porra, só. Nossa, escorreguei no chão, escorreguei. Esses caras pousam em qualquer lugar também, velho. Olha, ele pousou ali, mano. Mas ele estava rodando aqui, tá ligado? Estava rodando aqui por cima, aqui. Não sei se ele estava vigiando alguma coisa. O cara tem dinheiro, hein? Exatamente, mano. Pois é. Essa casa é a dele, né, velho? É sacado. Aí, mano, aí tem que saber quem é que tem esse L, velho, que não deve ser fácil, tá ligado? Não deve ser difícil. Eu nunca vi esse L na vida, velho. Então, olha que... Que cor que era ele? Eu tive uma informação aqui, ó, esquisita. No meu radinho aqui que o rapaziada passou, que só a Polícia Federal usa esse helicóptero aí. Sério? Uhum. Ah, então pode ser, né, mano? E pra uma polícia, né, tá uma casa de um bom valor, né? Deve ser corrupta, né? Esse cara aí é meio louco. Sei lá, sei lá. Pode ser, mano, porque esse helicóptero é meio feio, velho. Não é real, velho, velho. Mas tem que investigar, né, também. Não pode deixar assim, né? Exatamente. Usou aqui, mirou, tá ligado? E meteu um pé, velho. Tá errado. Então, na próxima, ó... Esquisito, tenta andar com uma GoPro, velho. Pode crer, mas, porra, ficar andando com o GoPro, eu só vou ficar gravando essas forras, tchau. Então, mas sabe o que você faz, velho? Você tenta comprar aquele capacete sem a GoPro, velho. Mas pra quê? Eu tava de carro, mano. Porque qualquer coisa... Ah, tu tava de carro, mano. Normalmente. Putz. Ah, mas aí, ó, quer ver? Eu sempre ando com a minha câmera, ó. Deixa eu abrir aqui pra eu pegar. Calma aí. Aí, ó. Aí já dá pra filmar. Eu vou ficar andando com essa porra aí, né? Até ele tira a câmera, ele toma. Eu vou ficar andando. Ah, mas aí ele pousou ali, ó. Você fica assim. Ah, tá, mano. Se eu falei que ele pousou e virou uma cara pra mim, eu vou ficar mirando a foto pro cara. Pô. É, faz sentido. Pô, meu Deus. Ah, tá de boa. Tá, vou te mostrar uma coisa aqui, então. Deixa eu dirigir aqui que eu vou mostrar. Vai, espera aí. Tem um pegado ali. É, moto. Ih, não foi? Não foi, ué. Aí. Deixa eu dirigir. Tomara que não estejam aqui, mano. Porque senão vai dar ruim, né? Você sabe pilotar, né? Ah, na última vez eu ganhei uma corrida, velho. Mas, vamos ver. Ah, então, menos mal. Deixa eu lembrar. Foi nessa rua? Calma aí. Só lembrar aqui, mano. Calma aí. O que tem que ser aqui? Essas aqui são essas casas com quem mexe bastante dinheiro, né? É, então. Calma aí que eu vou te falar um negócio. Deixa eu só ver qual que é a casa aqui. Tá. Eita, porra. Olha pra frente, mano. Caraca, foi mal. Olha aí, ó. Quase arregaçou. Primeira informação aqui, ó. Vou dar duas. Essa casa atrás de nós ali, com madeira, tá vendo? Tô vendo. Madeira, tô, tô. Tô, tô vendo. Ali. As colunas de madeira ali. Ali é pessoal do exército ali, mano. Que mora ali, aquele local. Cola ali pra eu tirar uma foto. Vai, tirar rápido. Pega sua câmera e tira lá, mano. Aí, ó. É por isso que é bom eu ter câmera. Tem que ser rápido, mano. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Vou abrir o porta-mão rápido. Mano, aqui não é um local muito certo. Não precisa ficar parado, não, tio. Moto, quem é quem? Moto? Vem essa moto aí, porra. Ixi. É vermelha. Ah, quem é esse cara? Justo do caralho, velho. Ei, irmão. Desce aí, por favor. Ei, caralho. Eu posso descer da coisa ali, tio. Cadê alguma coisa aqui? Não, mano. Só tô cassiando as gomas aí, pô. Deixa eu dar uma revistada em sua, mano. Só deixa eu revistar ele pra ver se... Não, tio na cara dele. Ele não consegue me ver aqui, ó. Tranquilo, tá lindo. Mais os caras? É, eu ando às vezes aí com algum dos seis aí. Tranquilo, toma cuidado aí, tá ali. Nice, cachorro, valeu. Puxa o bonde aí, puxa o bonde. Caralho. Esses caras aí, cada um... Isso aí, mano. Eu tô querendo lembrar que é a outra, que é a principal, mano. Calma. Tá, calma aí. Vou voltar, vou voltar pra mim relembrar. É o mesmo ou já é o outro? Oxi, eu acho que não é o mesmo não. Eu vi as mil. Acho que eu vi um... Eu acho que era outro de Jesse Mil. Ô, vocês entrou aqui nessa roupa. Tá ligado, tá ligado. Ô, mas tinha um cara ali de Jesse Mil. Vou lá. Porque a coisa é... Você não desce do carro, sabe? Eu, pelo menos, o cara não te vê. Ixi. Eita, mano. Ah, não. E aí, velho. E aí, velho. Aí, vai voltar, vai voltar. Vou tirar a 5 que eu vou. E aí, irmão, qual que é a fita, Joe? Cai, mano. Da cidade, mano. Se quiser até te mandar uma foto. Pra mim nem encostou, velho. Pô, irmão. Pô, é mal, mano. Encostou, mano. Porra. Então, quer que eu pague? A gente bateu com tudo, mano. Por favor, né, mano. Pô. Ó, arregaçou minha frente, mano. Baixa o tom, baixo o tom, mano. Coberna, tô suave. Relaxa, irmão. Mas, porra, arregaçou meu carro. Paca, tá aí, palma. Porra, pra mim nem encostou, velho. O que eu vou é 1454, irmão. Só pra apagar aí o negócio que aconteceu aí, por favor. Ai, é uma merda, velho. Aí, valeu, valeu. Eu agradeço. Certinho, mano. A gente tem que pagar, né, a frente. Será que aquele cara ali não era aquele lá do helicóptero? Como que eu vou saber, irmão? Esse é o meu. É, porque ele tá andando por aqui. Esse daí é do nosso, é do nosso. Ele tem que ser suspeitado, pessoal. Calma aí. O outro se perdeu. Eu vou falar onde nós estamos aqui. Aí, irmão. Ele falou pra ir na casa lá do cara do EB, do exército. Tá, mano. Já desce daí já, mano. Tira a foto dessa casa aqui, ó. É, firmeza. Deixa eu pegar, mano. A câmera já tá... Ah, rápido. Tem que ser rápido aqui, mano. Perigoso. Não, a outra é do lado, do lado. Tá. É o seguinte. Cadê ele? Bora, bora. Já tirou foto, né? Lembra dessa rua aqui. Não tira da cabeça, não. Cadê ele? Tá ali em cima, né? Firmeza. Vou lembrar, vou lembrar. Aqui do lado tem um campinho de golfe ali. Cadê ele? Ele tá aqui, velho. É o seguinte. Essa rua aqui tá infestada de policial, tá ligado? Essa rua aqui é da polícia. Agora vem aqui e eu vou te mostrar onde que é a rua dos Azul. Mano, tem uma casa ali. Tem uma casa ali que é perto de mim. Essa rua... Cadê ele? Essa rua aqui, ó. Tá cheio de Azul morando aqui. Cheio, cheio, cheio. Cheio. Eu passei duas vezes aqui. Uma ontem e uma hoje. Tinha em média umas três ou quatro cabeças aí nessas casas aqui, nessa rua. E aquela casa branca que eu te mostrei e cheguei. Bora. Foi aqui e foi aqui, ó. Que tinha gente, ó. Nessas duas casas. Essa aqui e a de trás tinha gente. Quando eu passei. Vocês devem ter guardado encomenda aqui. Pode ser, então fica esperto. Aqui fica o local. Talvez se vocês quiserem meter o Mokai pra pegar alguma coisa dos caras. Talvez eles guardem essa porra aqui, velho. Sim, sim. Quando a gente ficar sabendo que eles estiverem vindo dos bagulhos lá, tá ligado? Da Colômbia. A gente já fica aqui de boa, escondida. Vou voltar lá antes que der merda aqui. Bora, bora, bora. Fiz minha parte. O cara descobriu que é da PF, né? O Ed. Descobriu entre aspas, né, mano? Essa informação que ele me passou. E aí, tá curtindo dirigir o carro? Na real, já dirigindo esse aqui, mano. Cara, eu gostei pra caralho. Eu tô ligado. Eu tava no dia. Eu creio que você falou que você ia comprar, né? Lembra que eu falei que eu ia comprar um carro? É, aí eu vou... Eu metei o pé pro carro dele aqui, mano. Vou dar uma porrada no Porsche ali. Mentiroso. Ele é bom, mano. Ele é rápido. É, hoje eu cheguei em uma velocidade de 320. É uma velocidade surreal. Mas corre. Aí sim, mano. Mentiroso do carro. Vou usar o dele também, né? É pra porra. Pode crer, pode crer. Você pegou o que? Na reta? Aham, na reta. Conheço o cara que tem uma dessa aqui, velho. Eu tava voltando... Eu conheço um cara que tem uma dessa aqui. Ele... Aquele lá que veio aqui no dia, ó. É, então. Ele falou que botou... Foi 300 na curva, se eu não me engano, com essa carro. Na curva, cara. É que ela é boa de curva também, hein? Aham, exatamente. Ela faz a curva em alta velocidade. Chegou até a fazer drift. Quando eu tava tendo a... Porra nenhuma. É. Caraca. Quando eu tava tendo as corridinhas, eu ia com ela. Você é louco. Eu arregaçava os outros. O pessoal não pegava ela, não. Era muito rápido. Eita porra. Querê? Eita, eita. É que é... Não, relaxa. Bateu no cano. Só que quebrou o cano. Eu dou dinheiro pra sentar o cano. Cadê? Onde que ele deixou? É, só o cano que quebrou. Relaxa. Relaxa. Pode parar aí. Mais o que... De parar aqui. Vamos ver se tá bom na balinha. Sempre. Aí depois eu pego ali minha câmera pra revelar a sua. De boa, de boa. Antes de começar esse... Mas da OAB? Essa epidemia aí. Não, da OAB é... É dia de julgado. Ah, é. É a NAC, né? É a NAC, é a NAC. O que eu tive que fazer? Mano, eu te... Ó. Sinceramente, acho que você deveria fazer também pra pegar um... Ah, me esqueci. É uma diversão, né? Dá uma voltinha no final de semana. Que porra é essa? Chegou alguma coisa aí? Pelas informações aí. Que isso, caralho. Eu tinha te passado uma também, porra. Você sentiu me passar de uma? Não, mas pra ficar tranquilo. Ah. Você passou mais de uma, tá ligado? Dá, a gente crê. Pode. Na real, aquela... Aí você passou duas duas vezes ainda. Aquela da polícia lá, eu fiquei sabendo porque o pobre Pedro falou que o pessoal que tava organizando ali era da polícia, mano. Então, como eu já fui naquela casa... É, o Pedro... O que foi? O que é aquele cara lá? E o cara corre dali, calma aí. Oxi, mano. Deixa eu ir lá aí, não. Será que ele não ouviu, não? Vamos lá pegar eles. Caralho, tio. Nossa ideia. Quem é aquele cara lá, velho? Tá aqui, tá aqui, eu vi. Ele tá aí ali. Nossa, mano. Relaxa, mas... Ah, o cara é comprador. O cara apareceu do nada e quem passou a informação. Ah, por isso que ele tinha ouvido. E o que sirena é essa? Samu. Eu não sei, Samu. É Samu, pela sirena Samu. Mas aquelas informações ali, acho que é boas, mas que só sei marcar eles. Quando ele chegar ali, pegou os negócios, cara, já era. Sim. Ô, Esquisito, você ficou sabendo, né, que a gente tá vendendo agora placa clonada, masterpeak... Se eu pegar um carro, dá pra clonar o carro? E aí depois eu posso guardar na garagem? Você guarda, só que tipo assim, guarda assim, pô. Aí você guarda, na hora que você vai pegar, só que ela não vem com a placa clonada, tá ligado? Ela vem como normal, a placa normal. É verdade. Mas aí o carro vai ficar na minha garagem? É, fica no seu... Não, tipo assim, ó. Você tem um carro seu. Aquela moto, vamos supor, aquela moto ali é sua. Você vai lá e pega ela, você pega ali e clona. O que que acontece quando você clona? A polícia não pode prender, não pode desmanchar, tá ligado? A polícia não pode puxar a placa, pode fazer nada. Mas você também não usa o baú da moto. Você também não pode trancar ela. Aí beleza, você tá rodando aí pela cidade, você fala assim, ah, vou guardar minha moto. Você vai lá e guarda na garagem lá, fala lá com o seu José lá e guarda. Beleza, aponta com a rua, né? Depois, com o tempo, você vai lá e pega com o seu José de novo. O seu José tá com a placa original, certinha, sem placa clonada, sem nada. Entendi tudo. Mas deixa eu falar então um negócio aí. Eu pego, vamos supor, eu tiro minha moto, tá ligado? Tirei minha moto, clonei ela. Aí eu pego o clone dela e boto na outra moto. Não, não. Você usa a placa clonada em um veículo. Você usou, depois se você quiser usar em outro veículo. Então eu pego a placa com você primeiro, tá ligado? Pego com você. Acho uma moto na rua. Ah, essa moto aqui vai ser minha e tal. Se você quiser pegar uma moto... Aí eu pego e boto essa placa. Sim, aí você faz os seus corre, tá ligado? Mas o problema, eu acho que ela... O nome da placa fica clonado. Cara, eu tô entendendo é porra nenhuma. Não, cara. É tipo assim, ó. Não, cara. Uma coisa simples, né? Ó, o veículo é seu. Você compra o carro. O bagulho é seu, olha. Você quer fazer seus corre. Tudo ali é que você faz os corre. Vem de droga e essas paradas. Certo? Você também faz umas paradas com o Pedro aí, antigamente, de fazer uns furtos aí, né? Então, você vai lá e clona a sua placa. A polícia não tem como puxar, tá ligado? A polícia vai ver você com aquela moto ali e não vai identificar você, tá ligado? Vai pensar com uma placa qualquer. Tá, mas... Uma placa qualquer. Eu tô em cima da... Mano, aí eu me acabei de novo, cara. Não entendi foi nada agora, né? Ó, meu Deus. Deixa eu me encarar, que você tá ruim. Você tá ruim. Ó, é o seguinte, ó. Vamos fingir. Roubei aquela sua moto ali, firmeza? Aí é o seguinte, eu não quero que nenhum policial identifique ela. Eu quero que ela não seja procurada. Caso você coloca lá qual é a sua placa, aí eles não vão saber. Aí eu coloco, clono ela, aí ela vai vir com outra placa. Que é igual a sua. Aí não vai vir... Não, ela vai vir com outra coisa. Ela vem escrito clonada já. Mas se vem escrito clonado, o cara vai saber que é clonada, velho. Não, mas na visão do policial eu não vejo, pô. Na visão do policial eu não vejo, tá ligado? Ele não consegue, velho. Tipo, esse bagulho só funciona pra dar fuga, se tem havendo drogas, esse cara aí, ó. Batido, manchar, não funciona. Ele vai puxar lá no sistema dele e vai constar que é uma placa qualquer, que não tá sendo preparada. Ah, mas aí... Isso, isso. E aí se ele checar meu documento e não bater com a moto. Não, aí você tá fudido também se deixar ele pegar. É, você não pode pegar, eles não podem pegar, senão dá ruim. É, se você pegar, dá ruim. É que tipo assim, ó, faz o sentido... É que assim, ó, olha aqui, ó, é tipo assim, ó, deixa eu explicar. Você faz um corre, aí beleza. Aí você vai lá e pega e alguém rouba o seu veículo. O seu veículo tá capaz de clonar, então não tem como desmanchar, tá ligado? Se a polícia pegar seu veículo, vamos dar um exemplo. Então é tipo assim, eu tô com um carro de 5 milhões. Eu pego e clonar o meu carro, fica andando por aí. Se alguém roubar, não vai conseguir. Não tem como desmanchar, não dá pra fazer nada. Sei lá, velho. Se a PM te pegar, fudido. Se a PM te pegar, não. Se a PM te pegar, também não tem como, tá ligado? Só se você tiver com os peão, mano. Eles têm um radar na frente do veículo dele, que dá pra ver a placa. Só que daí eles não vão conseguir ver. Vai tá escrito lá, clonado. Ah, tá escrito lá, clonado. Não, não, aparece outro. Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Tá doido, né? Não, esse aqui não sabe. Não, aparece outra placa. Aparece outra placa, uma placa falsa. Aí tipo assim, ó, um exemplo também. Você pega, sua placa tá clonada. Aí no meio da polícia traindo-se, no meio da loucura, você deixa sua moto, esconde sua moto em algum lugar aí e vai dar fuga de a pé. Aí a polícia vai lá e acha essa moto sua. Ela não tem como aprender, tá ligado? Oh, é, mano. A moto cria tipo um poder, então. É, é, pô, porque não é. Ela cria um poder sobrenatural que o cara não consegue nem levar a moto. Power Ranger. É Power Ranger, ué. E não dá pra tirar a placa, porque a placa é colada com o Super Bomb. Ah, agora faz sentido. Pode crer. Além disso, é o quê? Essa placa aí salvou você de novo, né? Master Pick, Lock Pick. Deu meu tudo, tudo. Tudo que tinha lá naquele bagulho perto da fazenda, né? Agora vocês que estão lá. O que tá vendendo? Tudo que dá pick, tudo que dá pick. Algo que eu tenho até um negócio que você não sabe. Fica vendo. Porra, coceira, véi. O cara ali também tem, véi. Calma, lugar errado. Calma, calma. Calma, peguei o lugar errado. Calma aí, eu tô tirando aqui do bolso. Não, tem que terminar daquele negócio lá. Tem que aproveitar, mas os caras não tão aí, mano. Ainda tem lá? Pelo visto, a cidade tá bem tranquila. Exatamente, tem que aproveitar agora pra ganhar dinheiro, né, véi. Pegar um L desse aí, talvez. Vamos ver. Sim, sim. Vamos lá, mano. Nossa, perdeu muito tempo com isso aqui, véi. Mas pelo menos é pra tirar da cabeça o negócio do helicóptero, véi. Se liga aqui, mano. Se liga aqui, quer ver, ó. Aí, você acha que aquele carro vale alguma coisa ali? Esse ali para novo? Aquele carro ali na frente? É, tá parecendo de frente a esse na Ferrari. Vai ali, vai ali, vai ali. Ué, tem ninguém ali, tio. Americano, só é a Ferrari aí? Mexicano. É americano. Tem certeza? Uhum. Ah, tá de sacanagem, mano. Mó treto pra achar ali, achar essa porra, mano. Mas, ô, 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 exquisito. Pelo que eu tive a informação aqui que nós temos informante, não tem polícia pela cidade, não. Sério? Ué, eu vi si que patrulha, mano. Então, parece que não tem não e não pode fazer os corres, tá ligado? Aí é palhaçada, véi. Uma hora tá cheia, outra hora tá vazio, tá ligado? Pode crer, porra. Agora então é hora de vender e ganhar dinheiro, mas... É, isso mesmo. Não tem um filho da mãe ali. É, é hora de vender e ganhar dinheiro. Puta que pariu. Tá de boa, então. Vou deixar essa porra pra lá, então. Quando eu conseguir, eu volto, é. De boa, eu vou. De boa, eu vou. Deu dar pouco dinheiro. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É, mano. Ele tenta pegar aquele carro ali, que não tem polícia e também... O carro é de americana, aquela porra ali, véi. Achei que era um carro que ia dar uma grana boa. Cara, quem tá entrando na favela lá agora? Azulzinho, parece que os meninos falaram aqui. Puta que pariu, hein. Toda hora vocês tão indo um na favela do outro, caralho. Tá complicado. Vocês tomaram aquele dia, agora vocês tão querendo lá pegar de volta também, né? Vai, agora vai ficar assim, seja pra lá e pra cá. Aí é foda, véi. É, depois, mais tarde, ainda vai lá de novo. Tá tranquilo aí. Quer dar uma volta na rua, não? Vê se acha com o carro. Então, bora. Eu sabe o que eu fiquei sabendo? Que me falaram aqui, que tipo assim, roubar sem PM não pode. Mas, tipo, como que é pegar o carro, é furtão? Então, falaram que pode. Não, mas carro pode, pô. O carro tá na rua, mano. Tá parado, não tem ninguém dentro, tá ligado? Quando não tem ninguém dentro. Agora, quando tem alguém dentro, não. É o Master, tá ligado? Tá, mas... Se a gente achar o carro, a gente vai lá e procura o Master Pit. Então, como que é pegar? Se tá lá na favela? Ah, tá lá na favela. Puta que pariu. Uma vez, tenta pegar com outra pessoa, véi. Então, mano. Tipo, tá tudo lá na favela. Não, mas é só a sua favela que vende? Só a favela. A minha e a dos caras, agora. Tá, mas deve ter alguém na rua vendendo também, não? Demorou, demorou. Vamos lá, vamos procurar uns carros aí, mano. Vamos ir lá na favela, lá. Eu fiz um corte aí, já é outro dia, mano. Só que tá tendo... Os caras tão entrando lá na favela, véi. Ah, que carro que ele pegou? Eu tô querendo equipar esse carro, véi. Que que ele pegou? Vamos ali primeiro, peraí. Cadê o carro? Carro tá aí, não. Carro tá aí, não. Ah, tá, pá. Vamos embora, vamos embora. Vem cá, vem cá. Tá, vamos seguir ali, mano. Ué, onde que ele tá indo? Tá na favela, pô? Não tá dando ruim lá? Vamos tentar pegar um carrinho aí, fi. Se tiver carrinho dando bobeira, já era. O foda é achar carro, véi. O foda é isso, é achar carro, mano. Pô, ele parou aqui pra pegar uma arma de alguém, mano. Ele parou e subiu aqui, tio. Deixa eu dar um subidinho aí pra ver quem é, véi. Diz ele que o amigo dele tá machucado. Ele veio aqui pegar a arma do cara, deixa eu ver. Mano, eu não vou subir essas escadas todas, não, véi. Ai, carai. Nossa, que o batacara ali. Ui, carai. Que tá, porra. Carai. Que que é que você falou? Essa mochila aguentou alguma coisa aí? Tá vazia, porra. Então, a gente tem que pegar um armamento de um amigo meu ali. Que a mochila rasgou. Esqueci. Porra, você tá metendo no look, hein. Mano, mas não é guarda de um amigo meu. Mano, a gente vai botar onde, mano? Se o pessoal tá lá na favela? Eu tenho mansão, relaxa. Eu também. Ela tem que ir na sua moto, véi. Tem que ser rápido, véi. Beleza, beleza. Pega a moto. É aqui, ó. Tem que subir. Tem que subir lá em cima pra pegar. Meu Deus do céu, mano. Só tinha que fazer uma parada e já tô fazendo outra coisa, véi. Porra, você vai ter que ter dinheiro de... Ah, não. Já me deu cem mil, né, véi? Tá de boa. Me deu cem mil, eu tenho que fazer essa merda. Caraca, parece um calango subindo, véi. Olha a merda. O que esse cara vem fazer aqui em cima também, esse retardado? Porra, é Homem-Aranha agora? Ficar subindo em cima de prédio, véi? Tá doido, mano. Esse cara é Homem-Aranha, mano? Ele tentou virar Homem-Aranha o cara aí, véi? Então, é que parece que eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que os caras fez o banca aí, tá ligado? Ele foi bem sucedido. Só que parece que esse corpo aqui ficou, tá ligado? Parece que ele morreu. Só que passaram informação pra mim que normalmente tá com ele aqui ainda. Então eu vou pegar a arma desse corpo aqui, mano. Você mandou a gente pegar a arma de um corpo. É, pô. Não sei. Caraca, como é que eu vou pegar, mano? Não tô vendo arma nenhuma aí. Olha as ideias desse cara, véi. Olha aí, vai ver se não tem polícia olhando, hein, caralho. Tá, tô vendo aqui. Beleza. Você manda roubar um corpo, mano. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Ainda mais é que essa posição aí de Napoleão perdeu a guerra, mano. Olha as ideias. Corpo do caralho, véi. Fica se mexendo não, porra. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá pegando aí? Tô, tô. Fica olhando aí, cara. Vou ficar tranquilo, vou ficar tranquilo. Tá, peguei. Peguei. Caralho, munição. Nossa, pegou um M4, véi. Bora, 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 bora. Bora, cuidado aí. Ah, aqui é um experiente em escada, porra, calma. Então vai, então vai. Eu trabalhei com o Andamir já. Aí, cara, eu sei que ia descer escada por escada, e agora? Eu não lembro onde tem que descer. Vê se tá na sua mochila, vê se tá na sua mochila. Tá, tá aqui, tá aqui. Onde que eu tenho que descer? Na real, mano. Na real, é, tá bem compactado aqui, mas tá, vai. Beleza. Pô, é, né, mas já que esses caras botam a arma aí e conseguem esconder, né, mano? Fazer o quê? Bora, vambora, vambora. Vou deixar ela bem desmontadinha dentro da mochila, véi. Por isso que deu pra caber aqui dentro, senão não ia caber, não. Vambora, deixa meu carro ali parado. Vou deixar meu carro aqui, vai, vai, vai. Vem, faz... Não, beleza, você ia falar... Você trancou seu carro? Tranquei, tranquei. Vambora, vambora ali. Meu Deus, se eu sou parado agora com a polícia, tô ferrado, véi. Ai, filha da mãe, sai dessa principal, véi. Mano, aqui é pior do que lá fora, porque aqui tá cheio de policial, cê tá ligado? Ah, mas os caras não vão se espetar de nada, não. Ah, não, que isso? Vê os caras. Você mandou uma ornete, uma mochilinha. Vambora, vambora por volta aqui, como que tá. É ornete ou ornete? Deve ser as duas, né? Sabe onde tá sua casa, não, véi? Sei, pô, sei. Vambora, caralho. Tem que olhar em volta, né, primeiro, né? Vou esconder ela aqui. Onde que é a sua casa? Eita, pô, a casa não, véi. A casa dos caras é um prédio, tá ligado? Coloca no chão, coloca no chão, em silêncio. Tá, tá. Coloca separada, fazendo favor, pra não colocar em cima da outra, senão é ir lá, escuta tudo. Tranquilo, mano, eu sou novato, não, caralho. Não, pô, é só parar. Jogar. Vai. Vai falar que ele não vai conseguir, mano, ele vai meter no louco. Ó, chega, gente, um presentinho pro seu que você me ajudou, né? Calma aí, mano, tô botando aqui, ó. Daí você pode usar. O que que é isso? Ô, louco, mano. Caralho, mas como assim, mano? Já tenho essa aqui já, véi. É, se os caras roubassem, você tem outra. Puts, tá de boa então. Vai vender essa porra daqui a pouco, véi. Tem que deixar lá na casa, lá, véi. Aí ele vai quebrar, né, mano? Esse negócio lá tá metendo tiro. E esse aqui é o foda. Esse aqui já consegui não, né? Calma, 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 calma. Só joga 200, por favor. Pô, a minha mochila rasgou, véi. É foda, mano. Tem que comprar de marca, né, véi? Igual essa aqui da Barcelona aqui, véi. Tá igual aquele seu colete lá, véi. Bora, bora. Vambora, é. O colete é foda, véi. Caraca, tu vai ser um holograma. Mano, onde que eu vou deixar essa pistola, véi? Você me deu? Tu quer deixar comigo e depois você pega? É, ó, boa, né, mano? Você... Tranquilo, deixa comigo que ele pôr, pega. Aí. Beleza, eu vou lá guardar pra ele. Ou seja, voltou pro dono. No final de contas, eu ganhei porra nenhuma que a arma tá com ele agora, né? Até ele voltar aqui. Quando a favela estiver limpa lá, eu te entrego na sua casa. É aqui que vai ser foda, hein? Ó, ó. Meu Deus do céu, mano. Essas casas de vocês é foda, mano. Que isso? Casa aí, rapaz. Viu? Que isso que você fez? É segurança aí? Você tem que sentar? Vai. Tá aqui, pariu, véi. Tem que sentar aí, fi. É um código. Tranquilo, mano. Esse código de segurança é massa de vocês, véi. Tá que pariu, cara da merda, véi. Cheguei pra você ver minha casa também, ó. Esqueci. Caralho, piscinão aí, véi. Porra. Uhum. Caralho. Piscinão, chafariz ali, ó. Tomei um pouco da manhã, véi. Tá um calor do caralho, tio. Falou e fui. Dá um pulo aí. Ó, tem até piscinão. Tem até pra criancinha aí, ó. É, então. Aqui é a melhor parte que tem, mano. Criancinhas aí. Só pela pontinha do nariz, só olhando. Uhum. Daqui a pouco eu morro afogado. Bora. Tá todo molhado pra ficar gripado de noite. Oi. Bora. Paralho, tem que ir pra socar. Eita, porra. Eita, caralho. Tá, a missão foi cumprida, mano. A gente só não achou um carro ainda. Dá um toque aí. O que que é? Dá um toque aí. Pode ir num toque. Ah, tá de sacanagem. Você mandou dar um toque, porra. Tem que era de... De... De tal. Não, vai no toque, porra. Deixa eu pegar outra aqui. O que? A ver, agora se falta o meu carro, não tá lá, velho. Tranquilo, tranquilo. A gente vai ali e volta a roubar o meu carro. É isso. Puta, que pariu. Porra, mano. Oi, cê tá... Tá foda, hein, velho. Caraca. Será que o seguro já foi sonado? Não sei, não. Só sei que é só passar a mão no meu carro, só, velho. Ah, mas cê deixou trancado. Ah, vai saber, né? Mas a gente também não tava caçando um carro. O carro ganho caçou o meu, essa porra. Ixi. É, cê não foi longe, não, mano. Ó, cê viu que tem um carro lá no... Na frente do banco? Mas tá queimando, tá pegando fogo lá. Pegou fogo. Ah, tá queimado, é? Pra mim tava vermelho aqui, de novo. Aquele carro? De frente pro banco? É, mas pode deixar, pode deixar. Acho que daí é, tá... Pegou fogo, eu acho. Tá queimado. Porra, pegaram meu carro, velho. Tá bom, tá bom. Você ficou sabendo o que que é aqui, né? É, sei que é aqui. Por isso que até baixei a velocidade. Não, ali é PF e do outro lado é Vanilla. Agora a Vanilla é ali? É, as festas do Vanilla ali, agora. Ah, pode crer. Como é que entra lá? Ah, é só você chegar ali e falar com o porteiro. Pô, esse carro inteiro valeu uma grana, hein, velho. Pô, esse carro inteiro valeu, valeu, valeu. Porra, meteram fogo, mano. Segundo carro que eu vejo queimado, velho. Esse cara tá metendo fogo, velho. Pô, é complicado, velho. Não acham nenhum carro jogado pela rua. Pelo menos acharam o meu, né? Estranho, velho. Muito estranho ali. Esse carro podia ter rastreador. Exatamente. Aquele cara lá. É, parece que tá azulzinho. Quer sentar o aço dele, não? Jogar ele em cima da ponte? Passar o carro por cima? Ele não pode, velho. Até para essa também, ele ia participar. É tudo aí dele? Deu da morte, deu da morte, deu da morte. Deu da morte tu quê, tio, vai? Vê dentro do seu buraco, irmão. Deu da morte, vai. Deu da morte. E toma. Toma uma bicuda, tiozão. Deu da morte tu é turra, velho. Falou, irmão. Não entendi nada agora. Fudeu, fudeu. E agora? O cara, sai daqui. Você roubou com o dono em cima, caralho? É, velho. Caralho, mano. Não entendi nada agora. Eu ia te bater com o dedo aí. Bora. É, fora. Porra. Caralho, não, não. Não faz isso não. Já era, velho. Já era, vambora, vambora. Perdeu. Puta que pariu, mano. Mano, não vai dar, velho. Ele vai vir na minha placa, mano. Mano, isso vai dar ruim, não, velho? Bora lá, bora lá. Vou devolver. Devolve lá, velho. Que eu acho que ele pode ter vindo a minha tatuagem aqui, velho. É foda. Minhas características aqui. Eu tenho que mudar como eu vou fazer esse negócio. Tem a da moda, tem a da moda. Tem a da moda. Esse aí é o meu parceiro, esse pão no cú. Agora que eu fui ver. Tô ligado, tô ligado. Tem a visão aqui na rádio. Eu acho um carrinho, mano. Que isso, velho. Eu não acho, velho. Antigamente tinha um carro a cada curva. Parece que agora os caras estão guardando direitos, cara. Aquele dia lá, mas depois não falou mais nada. É, tinha até que te falar um negócio aí. Foi esquisito aí. É que eu falei um dia antes, tá ligado? E só pro pessoal da sua favela lá. Que era pra votar em mim, pra votar no outro cara que eu ia perder, tá ligado? Pra poder lucrar, né? Votando no outro cara, tá ligado? Ia lucrar. Só que chegou no dia lá da luta, os caras cancelaram a parada, velho. De aposta? É. Falaram que denúncia anônima e eles descobriam os negócios aí e cancelou. Aí é foda, hein, mano. Só falei pra vocês lá do morro, velho. Será que foi ter um caguito no morro? Eu não tô sabendo. Eu já te falei que eu vi um cara com a mesma roupa que vocês saindo de lá, né, velho. É. É foda que você não tirou foto, velho. Não tinha como. A roupa era igual aquela xadrezinha vermelha e preta lá. Não, Maicon. Já temos os deito, Maicon. Já temos os deito. Já tem já? Calopinho, ó, calopinho. Depois eu vou dar um sustinho. Tem que ver, mano, porra. Contei pra vocês aí, do nada, os caras tiram a posta, pô. É mó foda isso, hein. É que vermelha, velho. Não, então, a gente... Não, a gente tem que saber pra quem que ele falou, tá ligado? É, contou pra mim pro... Eu contei pro Pedro, pra você e mais alguns outros dois lá, dois ou três, velho. Mas, sei lá, talvez vocês falarem entre vocês e alguém ouviu quanto aconteceu. Ah, não. Eu tô sabendo isso aí. Eu fiquei sabendo isso aí hoje, praticamente. Então, deve ver isso aí, velho. Pode ter um idiota aí passando as coisas. X9 aqui, X9 com nós aqui não tem perdão, não. Exatamente, tem que descobrir quem é o cara, velho. Daqui a pouco eu falo um monte de merda aí. Bora, vambora, tio, vambora. Vambora só o lugar, velho. O que você quer? A favela é lá na frente ali, tá tendo pipoca. Não, tô ligado, vou subir aqui. A gente tá conversando aqui, capa, esquecendo, sabe? Não, não, esqueço não, tá uma memória de elefante. Aí sim. Vambora, vou dar uma passada lá na mecânica lá pra ver se acha alguma coisa, tá? E aí, irmão, bora um rachinho aí, valendo aí? Bora, vambora, vambora. Claro, que a gente tem que pegar o carro. Valeu no carro. Se a gente ganhar, a gente leva o seu carro, bora. Vamos na rodovia. Falei no carro. Falei lá então, vem. Bora, bora, bora. Falei no carro, né? Tá de moto. Exatamente. Eu falei valeu no carro, ele só tá de carro, filho. Tá de moto. Ô, 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 esquisito. Mas eu em cima a moto vai correr não, mano. Pior, né? Tinha que ir na moto o cara ali, velho. Aham, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Fica ali, fica ali na moto. Que dó. Pera aí, pera aí. Eu tenho que ficar solo aqui, né, velho. Valeu no carro, né? Quero ver, só. Tem essas putarias aí de ficar, né? Sabe, né? Tô legal, valeu, é no carro, mano. Então essa é desculpa não, tio. Vai, tô lá, vai. Calma, mano. Quando abrir o sinal. Demorou, demorou. Quando abrir o sinal. Demorou, tio. É até a Colômbia. É a Colômbia, vai. Então vai, mano, até a Colômbia, vai. Vai na frente que eu vou te pegar, mano. Vai na frente que eu vou te pegar, mano. Vai, tiozão. Caraca, que carro é esse, mano? Carro maligno da porra, velho. Mano, eu tô 270. Ah, essa motinha também é foda. O cara tá sem a mão ali, velho. O cara passou por mim sem as mãos, velho. É, mano. Nem vou lá, tio. Deixar quieto, deixar quieto. Deixar quieto, deixar quieto. Vambora, vambora. Deixa ele pra lá, filho. Corre, corre, corre. Deixa ele pra lá. Valeu, falou, mano. Ah, tá ficando doido? O cara tem um foguete no motor, velho. Ah, velho, quase que o bato ali, mano. O cara durou. Vambora, vambora. Tá nesse saber, mano. Ô, mas ele... Ô, exquisito. Hã? Ele apostou o carro, não apostou o moto. Exatamente. Eu não ia pagar, mas ele ia ficar chifre. Ele falou, vamos postar carro na entrada de moto. Vamos lá na mecânica. Vamos lá na mecânica, mano. Tá tendo tiroteio na favela ainda. Vamos ver se acha o carro lá. Ai, caramba. O agiota tá me chamando aqui, mano. Não sei o que ele tá querendo, não. Deu esse endereço aqui, ó. Acho que é aqui dentro dessa casa aqui. Rapaz. Tá, porra. Alô. Tá escondido. Nossa, é sua, mano? Caraca, que susto, velho. Não, tá bem que marcou aqui, velho. E aí? Tá de boa. Tá de boa. Ah, eu trancar a moto aqui. A trancar a moto não é minha, mano. Cara, eu tomei até um susto, mano. Soltar uma moto aí, velho. Caralho. Não, eu tava com os caras ali, pô. Fala aí, rapaziada. Fala aí, rapaziada. Fala aí, rapaziada. Tranquilo. Calma aí, só fala com ele aí, rapaziada. Tranquilo. Fala aí. Tu... Tu lembra o que a gente fala da mansão lá, mano? Pra... Pra... Pra dar pro camarada de presente? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Então, vê o que você acha dessa aqui. Você acha que ele vai curtir, mano? Cara, essa aqui tá parecendo macho, vê aqui. Caralho, tamanhozão dessa casa, velho. Eita porra. Caralho, essa aqui é grande, hein. Tá caralho. Telonios, caceta, velho. Pigpong. Epa, essa aqui é grande, velho. Top, né, mano? Essa aqui é top. O quintalzão do caralho. Essa aqui é foda. Que mata deve ser o interior, né? Mas... Por fora é maneiro. Ah, isso é interior não tem jeito, não. Não tem ponto de correr, né, velho. Toda é só assim, né? Foda isso aí. Não, mas pelo quintalzão é maneiro. O quintalzão eu acho que é maneirinho. Ia curtiria, não? Não, pá, caralho. Grandão aqui, velho. Caralho, é piscinão, velho. Calma aí. Deixa eu se afunda. Aí, ó. Dá pra jogar bola. Ah, vai molhar a mochila aí, pô. Dá nada, a mochila seca, é a prova d'água. Aí, ó. Dá pra jogar bola aqui dentro, filho. Tá calor do caralho. A bola já tem, já, né? Exatamente. O telão ali fora já era. A casinha é grande, maneiro. É, então vai ser essa aqui mesmo. Caralho, essa bicha aqui deve ser que é uns 5,00, né? É, 5 milhões, mano. Tá que pariu, filho. Pô, tentando achar carro ali, nada, velho. Aí, eu tava esperando vocês aparecerem. Se apareceu agora, tem um monte de polícia apareceu do nada. Aí, fode. Vai ficar. Vou, eu vou ali em casa, né, mano. Tô de L ali, tá ligado? Ah, tá de L. Ah, tá, beleza. Caralho. É, pô, né, mano. O cara tá patrão. E a mansão aqui, velho. Rachinha, rachinha, rachinha. Chega aí. Até onde? Até onde você quer? Não, até na garagem. Que chega primeiro na garagem. Fala de muito, pai. Fala demais. Fala demais, mano. Tem que botar na reta aí, já era, tiozão. Vambora, vambora. Já botei aqui de lado já. Já sentei o pé. Chega nunca, irmãozão. Será que você tá em 2, aí, tio? Um dia que eu perder uma corrida de moto igual, de um ano para um, velho. Não muda o meu nome. É uma motinha aqui. Essa motinha valia uma grana do caralho se desse pra desmanchar ela agora, hein, mano. Só que vai reiniciar o servidor, essa porra. Safe, safe. Muito easy. Eu achei fácil. Achei. Olha ali meu carro. Não é meu carro assim, não, né, velho. É, nice. Você tá com o vidro preto. Eu, hein. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos o caralho. Eu tava lá na garagem. Você não tava aqui? É a garagem principal, hein? Não, nada disso, ninguém falou nada, né, velho. Não, eu falei garagem principal, velho. É, eu tô lá, tem quase 5 minutos, esperando. Não, ô, você não sabe. Eu bati. Ah, você já tinha noção, já. Puta, que... Sabia que a gente tinha batido, mano. Caralho, você vai reiniciar, mano, essa porra. Guys, talvez o vídeo acabe por aqui. Então deixa aquele like, compartilha, valeu. Aquela moça de cabelo rosa tem dinheiro. Aquela quem que você falou? A moça de cabelo rosa ali, ó. Seu nomeado, ela é juíza, né? Não é juíza, olha. Não, é do Vanilla. É, então é ela que ela faz o negócio da luta. Ela que narra a luta, narra a luta. Ah, ela narra a luta, eu não sei. Tá chamando, eu tô ali, ó. Tá chamando, eu tô ali, ó. Que é ela? É, pô. Tá chamando? Oi. Ela não fala nada, pô. Bela camisa. Moça. Camisa aí ficou maneira. Enganiza, aqui é o marido dela. E aí, galera, quem quer 2 minutos no soco aí sem perder a amizade? Apresentando um belo cantor. Inar, né? Tem que fechar 2 minutos de soco na amizade. Oxê. Muito caráter, só. Então, isso aí, galera. Se vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like. Começou, começou. Vai, eu falei. Eita, porra. Os caras estão aqui. 2 minutos de soco. 2 minutos de soco. Esses aí são os últimos membros do canal. Muito obrigado a todo mundo. E agora os 30 primeiros comentários, 10 de cada vídeo, mano. L4Coyote. César Henrique. Ari XFF. Esse mano usa hack. Só pode, mano. Brincadeira. Rian Vitor. Lohan Mendes. Conta com Juninho. Coelho Implacável. William Gabriel. Gustavo Piana. Mega Mateus. Coelho Implacável. Vinícius Oliveira. Ari XFF. Samu FF. Gamer Demente. Cor do Celis. Nube. Mano, é cada nick. João Pedro. Lohan Mendes. Acho que esse cara é de novo. Killer. Israel Silva. Marcelo Meideiros. Rafael. Marcelo Souza. Pedro Souza. William Gabriel. Lucas BR. Rian Raimon. Samuel Vitor. E Babu. Foco Faco. Esse cara também eu já falei algumas vezes. Mano, esses aí são os últimos 30 primeiros comentários de cada vídeo. 10, tá ligado? Mano, e Ari X, mano? Dá uma perguntada pra esse cara aí, velho. No chat. Como é que ele consegue, mano? Porque eu falo o nome desse cara toda vez, velho. Que? Faz dinheiro todo, mano. Então, se você tá em dúvida como é que ele consegue, pergunta a ele, mano. Ele não vai perguntar pra mim, não. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Compartilha a série pra todo mundo que você conhece aí. Que você tá na quarentena aí. Não tem no que ver. Então, fui. Que você tá na quarentena aí.